A grande verdade é que nem tudo dura pra sempre. Por mais que a gente capriche numa coisa, como no meu caso um projeto que eu montei com bastante carinho, bastante cuidado, uma hora a outra pode acontecer um defeito e vai fazer com que ele não funcione da forma correta ou simplesmente pare de funcionar. E foi isso que aconteceu com esse projeto aqui, uma luminária que eu fiz pra dar de presente pra uma pessoa. Infelizmente, aconteceu uma série de defeitos e eu vou resolver nesse vídeo aqui e quero mostrar pra você. Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! Se você conhece esse canal, sabe que o nosso objetivo é usar sucata, materiais que com certeza iriam para o lixo e talvez até poluiriam a natureza. E no caso dessa luminária aqui não é diferente, algumas coisas realmente foram reaproveitadas de sucata, mas a estrutura principal dela foi feita usando tubos e conexões de 25mm. Eu usei todo esse material pra desenvolver todo um sistema articulado, pra que a nossa luminária pudesse ser posicionada da melhor maneira possível. E também usei parafusos com porcas borboleta. Desse jeito ia ficar fácil de posicionar a luminária e manter ela na posição certa. Lembrando que tem um tutorial completo dessa luminária aqui no canal. Se você quiser saber como que ela foi construída e até mesmo tentar fazer a sua, é só você clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Uma das coisas que eu usei reaproveitadas de sucata foi esse conjunto de LEDs aqui, que era de uma lanterna velha. No primeiro momento eles estavam acendendo perfeitamente, e eu consegui fazer com que eles funcionassem usando uma simples fonte que entrega 5V, que era mais ou menos o que as pilhas entregavam na lanterna original. E me parece que essa luminária levou uma queda, porque essa parte aqui de cima também tava solta. E o defeito principal foram os LEDs que eu reaproveitei da lanterna. Alguns começaram a queimar, e no final das contas eu só fiquei com 2 ou 3 LEDs que realmente estavam funcionando ainda. E pra fazer uma coisa mais robusta e mais durável, dessa vez eu vou usar um spot de LED redondo. Esse modelo aqui é bivolt, ou seja, ele funciona tanto na tensão de 127 como 220 volts. E pela embalagem aqui tá dizendo que ele dura até 20 mil horas. E também é de fácil instalação, ou seja, é só literalmente ligar na corrente elétrica, nos 110 ou 220 volts, e ele vai funcionar na hora. Bom, eu vou deixar alguns modelos de spot de LED aqui na descrição, caso você queira comprar pra fazer as suas próprias luminárias. Eu prefiro usar esse spot porque eles são pequenos, fáceis de instalar, e dá pra se encaixar na maioria dos modelos de luminária que eu faço aqui no canal. Eu tô usando esse modelo aqui que tem uma luz branca, mas existem outros modelos com luz amarela. Pra que ele se encaixe perfeitamente na luminária, eu tive que retirar essa parte maior aqui. E não tem muito segredo, é só encaixar uma chave de fenda e empurrar, que ela sai bem fácil. Eu já tô imaginando algum projeto que eu posso fazer com isso daqui. Não sei o que, mas alguma coisa vai vir na minha cabeça. Então, eu vou guardar. Fá guardado. Eu vou reaproveitar os fios originais da luminária. Como esse spot vai ser ligado diretamente na tomada, eu já não preciso mais dessa fontezinha aqui. Eu vou substituí-la por uma simples tomada, reaproveitada de uma impressora velha. Ainda vai ter sucata nesse projeto, o que não significa que ele não vai ficar bem caprichado. E aí bastou fazer as conexões certas, onde um dos fios da tomada será ligado diretamente em um fio que vai direto para o spot de LEDs. Em um dos lados do interruptor eu coloquei o fio que vai da tomada, e do outro lado o fio que vai para o spot de LEDs. E depois de dar uma limpeza e colocar as coisas no lugar, a nossa luminária está novinha em folha. E olha, ficou até mais forte do que antes. E agora eu preciso da sua opinião. Você quer ver mais vídeos como esse, onde eu conserto projetos que eu já fiz e meio que pararam de funcionar? Até porque tem algumas coisinhas aqui que acabam quebrando mesmo, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, nem tudo dura para sempre. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E olha só, aqui do lado tem essa playlist especial para você com vários outros vídeos de vários projetos que eu já mostrei aqui no canal. Muita coisa interessante que eu sei que vai te ajudar no seu dia a dia. E esse vídeo aqui é o vídeo original onde eu mostro como eu fiz essa luminária. Valeu e até a próxima gambiarra!